Pedestres Todos os motoristas, seja de carro, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclistas, são pedestres. Não importa o tempo que você trafegue dentro de um veículo, em determinado momento terá de caminhar, ou seja, será então um pedestre. Andar é ecologicamente correto, faz bem à saúde, desafoga o trânsito e é o meio de locomoção entre os diferentes meios de transporte. Esta prática saudável deve se tornar cotidiana para que nosso ambiente seja mais harmonioso. Os ciclistas, motociclistas e motoristas possuem acessórios e equipamentos de proteção. Para os pedestres, não. Por isso, a única forma de protegê-los é seguir a sinalização de trânsito e respeitá-los sempre. Seja prudente, não abuse do álcool ou outras drogas que alterem ou prejudiquem sua mobilidade. Por essa razão, é muito importante seguir rigorosamente algumas dicas e regras de comportamento. Vamos conhecê-las? Caminhe apenas nas calçadas, quando houver. Respeite a sinalização para o pedestre. Sempre utilize as passarelas para pedestres nas grandes avenidas ou rodovias. No trânsito, é importante ver e ser visto. Fique atento à comunicação no trânsito. A seta é um importante instrumento de comunicação. Motorista e motociclista devem usar sempre a seta. Atravesse sempre na faixa de pedestres. Onde não houver faixa, atravesse a rua no meio do quarteirão em linha reta. Evite atravessar trechos em curvas. Quando houver semáforo para pedestre, respeite-o. Sempre olhe para os dois sentidos da via antes de atravessar. Em dias de chuva, redobre sua atenção. Em congestionamentos, cuidado ao atravessar entre os automóveis. Ciclistas e motociclistas costumam trafegar por entre os veículos parados. Nunca atravesse a rua pela frente do ônibus que parou no ponto. Evite atravessar a rua entre árvores e carros parados. Essa atitude pode prejudicar a visibilidade do motorista e a do próprio pedestre. Muita atenção antes de abrir a porta ou descer de um carro. Pedestres ou veículos podem estar passando. Não atravesse a via correndo. Evite passar pela traseira de um veículo ligado. Fique atento aos veículos de emergência, como ambulâncias, bombeiros e polícias que possuem preferência pelas ruas e avenidas quando estão em serviço de urgência e poderão avançar o sinal vermelho e faixas de pedestre. Em vias onde não houver calçadas ou acostamento, o pedestre deve realizar sua caminhada pela lateral da pista em fila única no sentido contrário ao deslocamento de veículos. Em alguns semáforos, há um botão para ser acionado pelos pedestres que se chama botoeira. Quando acionado, o sinal fecha para os carros e abre para os pedestres. Procure utilizar roupas claras quando andar à noite. Ajude crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida a atravessar sempre em segurança. Caso não entenda a sinalização, pergunte. Não confie somente na sinalização. Mesmo com o semáforo verde para o pedestre, é necessário atenção. Respeite as ciclovias ou ciclofaixas. Esses lugares são exclusivos para ciclistas. Essas foram apenas algumas dicas para que a convivência no trânsito seja harmoniosa e gentil. O respeito deve prevalecer sempre. E lembre-se, eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro. Boa caminhada! Boa caminhada! Boa caminhada! Obrigado.